Música As abelhas sem ferrão são as vedetes de todas as exposições. E o mel da abelha jatai foi aproveitado para fazer uma receita deliciosa de salada de frutas com flores, todos orgânicos. Quem nos ensina é a professora Soeli, de uma escola que se destaca na educação ambiental no município de Ivoti. Pois o trabalho da produção de mel envolveu ensino, pesquisa, educação ambiental e extensão rural aqui nos caminhos da integração da EMATER na Expo Inter. Professor Aronis Sattler é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul há bastante tempo na área de apicultura. Eu sei que o senhor é um especialista em apicultura. É, isso vem de berço. O pai já era apicultor, os irmãos também, e aí a gente tomou gosto. E aí quando se fez o curso superior de agronomia, uma das atividades é exatamente apicultura. Aqui, nós temos uma caixa padrão para a produção de mel, né? Como é que ela funciona? Como é que é a estrutura dela? Bom, isso aqui é uma colmeia racional. Tem medidas bem definidas e é um padrão recomendado no Brasil. A colmeia lanstro, também chamada de americana, né? Então ela tem principalmente uma área de ninho, de cria, né? Onde a rainha desenvolve toda a colônia. Onde que fica? Aqui embaixo? Aqui embaixo, nesses dez quadros aqui. Então tem cria, tem mel e tem pólen, que é para o crescimento. Depois que ela está toda povoada e no início de uma grande florada, que para nós normalmente é setembro, outubro, né? Aí se colocam as melgueiras, né? E à medida que vai enchendo de mel... Quer dizer, a produção acontece aqui, hein? Aqui é o favo de mel, né? Que são as reservas de mel que ela vai armazenando e que o apicultor depois colhe quando tiver tudo perculado, bem maduro. E numa caixa dessas, professor, quantos quilos de mel dá para ser produzindo? No apiário fixo, o ano todo no mesmo lugar, a produtividade nacional é 20 quilos. Mas com um bom manejo, a gente pode chegar a 30, 40 quilos. E num apiário migratório, aí procurando duas, três floradas, a gente pode chegar de 50 a 80 quilos também. Sempre depende do manejo, do clima e da intensidade da florada. O Juliano é extensionista da Imater, de bom princípio, né, Juliano? E trabalha já há algum tempo com abelha sem ferrão. A meliponicultura, né? É um trabalho que está crescendo bastante. Abelha sem ferrão aqui no estado, né? Exatamente. É um trabalho que existe. As abelhas sem ferrão são nativas da região. Abelhas indígenas, elas existem há vários tempos, né? Mas, enfim, o que está crescendo, despertando interesse pelos produtores é agora há pouco tempo, né? Na verdade, desperta o interesse dos produtores pelo trabalho que ela faz de agente polinizador, principalmente dentro de estufas, pelo fácil manejo que ela tem, né? E, sem dúvida, também é um grande fator econômico em cima disso, né? A produção de mel dela hoje é bem valorizada, né? Vamos ver aqui, eu fiquei curioso. Aqui nessas caixas já tem abelha sem ferrão. Ela é menor que a abelha com ferrão, né? Aqui nós temos uma espécie, ela é a mandaguari, né? Então, essa é uma abelha menor do que a apis melifera em si, mas ela, o enxame dela é bem produtivo. Ela tem em torno de duas mil abelhas dentro dessa colmeia e ela acaba, se for fazer uma conta pelo número de abelhas da apis, ela acaba produzindo até mais mel do que a apis. Educação ambiental na escola em todas as idades. É que o Instituto de Educação Ivoti, lá de Ivoti, na região do Paraná, né, professora? Faz com as crianças, ensina as crianças a conhecer e valorizar o meio ambiente, né? Hoje aqui, valorizar a produção de mel, abelhas sem ferrão e flores, né? É verdade. E a gente tem um cuidado todo especial, porque nós temos um projeto também que é com flores comestíveis. O herbário vivo, você... O herbário, o nosso herbário vivo, que hoje é um programa que engloba vários projetos, que é as abelhas sem ferrão, também as apis melífera, as flores comestíveis, o banco de sementes, o cuidado com a água e as mini-hortas, os mini-jardins. E para a educação das crianças, desde os primeiros meses de vida, né? Nós temos um programa de quatro meses de idade, que é até o quinto ano. E hoje a gente trouxe também junto nossos alunos que são do quinto ano e alguns já vêm nos acompanhando há mais tempo nessa caminhada. Como é que é teu nome, hein? Lucas. Lucas, qual é a importância de tu conhecer um trabalho desse? O que tu acha legal aqui? Eu acho que nós podemos fazer mais amigos conhecendo a natureza. Brincando com ela nos ajuda bastante nos estudos. Tu concorda isso aí mesmo? Abelha. O que chama a atenção da abelha, né? É um ser, um animalzinho muito interessante, né? Principalmente a jetaí, que ela é tão pequenininha que quase não se vê voando. E não tem ferrão, né? É, não tem perigo. E tu já provou o mel dessa abelha? Não, acho que pelo que eu me lembro, não. Dizem que é muito bom, né? É. E tu é o menor de todos, né? Tu já conhece alguma coisa? Quem tu conhece, o que tu acha mais legal de tudo isso? Ah, das abelhas, que daí nós podemos ver como elas são e do mel, as coisas. Tudo natural, né? É. É isso aí, né, professora? A base de tudo é começar a conhecer para poder valorizar o meio ambiente. Eles só não lembraram que eles comeram mel sim, porque nós fizemos panqueca, né? Tu lembrou da panqueca? Sim. Panqueca de mel? É, panqueca com flores, daí colocado mel. Panqueca verde. Ficou bom? Sim. Então já conheceram que dá para também alimentação saudável. Claro, uma alimentação saudável e que está ao nosso alcance. Só depende da gente descobrir, redescobrir. E a gente tem isso também como uma proposta para os nossos produtores de flores, né? Que é mais uma fonte de renda, que são as flores comestíveis. Então hoje, professora, eu queria, junto com as crianças e a professora que acompanha também, a professora... Renate. A professora Renate, nós prepararmos uma receita, aproveitando o mel, o mel da abelha, né, professora Sueli, com as flores. É. Nós vamos fazer hoje uma salada de frutas, né, usando as flores comestíveis e o mel da abelha já está aí. E para preparar a salada de frutas com flores e mel, são necessários frutas como abacaxi, morango, banana, kiwi, bergamota e maçã. E flores, amor perfeito, gravina e pétalas de rosas vermelhas. Além de folhas de menta e mel de abelha já está aí, abelha sem ferrão. Então vamos preparar essa salada de frutas com flores, flores comestíveis, que eu já sei que são excelentes, com o mel da abelha já está aí, abelha sem ferrão, que sei que é delicioso. Mas já que as flores são comestíveis, primeiro eu quero saber, professora, que flores são essas aí? São flores comestíveis e a gente tem que ter uma observação importante. Todas são sem agrotóxicos, são especialmente produzidos para a gente consumir. Então nós vamos trabalhar com pétalas de rosas, que é essa rosa, ó. A vermelha. Essa vermelha é uma rosa mais simples, né, da rosa vermelha. Vamos usar o amor perfeito, que vai dar um toque especial, né. Quer dizer, amor perfeito também é comestível, né. É uma flor que todo mundo não associa com comestível. Isso, desde que seja orgânico. Claro. E vamos usar a cravina, né, a cravina que tem um gostinho, vou aqui, tem uma... A cravina é bonita. Ela é bonita. E é um gosto mais amargo? Não, é um pouquinho mais apimentadinho, mas dá um toque especial na nossa gelé, na nossa salada de frutas. Também vamos usar hortelã, né, que hortelã é de um... Além do aroma maravilhoso para o paladar, é excelente, é muito bom. Primeiro passo, nós vamos colocar abacaxi. As frutas que a gente coloca, elas são todas a gosto, né, cada um a gosto, prepara do seu gosto. Então nós vamos pôr o abacaxi, que a gente já descascou. Vamos usar a nossa bergamota, né, que são também da nossa agricultura familiar, né, que a gente valoriza muito com as crianças, a agricultura familiar, a nossa agricultura em si. Olha que bonito que tá ficando. E o suco já está... Já está, é, já dá água na boca, só de ver. Vamos colocar um toque de maçã, olha. Maçã a gente já preparou com um pouquinho de mel para ela não escurecer muito. Ah, essa é uma dica legal, bota um pouco de mel. Para não escurecer muito a fruta. Certo. E aqui temos isso. Vou usar agora a banana. Tá bem picadinha. Cada um corta do tamanho que quer. A banana também pode botar um pouco de mel para não escurecer? Sim, também pode colocar. O moranguinho, que a gente também já deixou prontinho. A salada de fruta sem morango não é salada de fruta. É verdade. E aqui o kiwi, né, que a gente vai dar além do colorido, diferente. E agora a gente vai colocar o mel. Quanto de mel a gente vai colocando? Isso é a gosto. É porque como a gente... Olha só. Vamos agora incorporar o mel. Vamos colocar nossas pétalas de rosas agora. Vamos agora colocar cravinas. Vamos desmanchá-las. Da mesma forma. Da mesma forma. Agora nós vamos colocar o amor perfeito. Que devem ser orgânicas as flores. Sem agrotóxico. Sem agrotóxico. Sem veneno nenhum. Nem adubo químico, nada. E agora nós vamos colocar pétalas, folhas de hortelã. Que as folhas de hortelã, elas dão um gostinho especial. Já é muito gostosa uma salada de frutas. Imagina com uma hortelã. Vou misturar um pouquinho as flores agora. Pra gente ter... Ela tá bem incorporada. Já tá coloridinho com a flor. O importante é que a fruta cítrica, ela ajuda a destacar a cor. Se vocês olharem a salada de fruta aqui, a gente vai ver a cor das pétalas de rosa. A fruta cítrica aí no caso é o abacaxi. É, o abacaxi, a bergamota. A bergamota. A bergamota. Ela ajuda bastante. Pronto a nossa salada de fruta. Olha que linda que ficou a nossa salada de fruta. Bonita e decorada com a flor. Decorada com o amor perfeito. E o hortelã, que é especial. E agora a professora Renate, que é professora da nossa escola, vai provar e vai nos dizer, professora Renate. Prove essa salada. A senhora já deve ter provado, né, mas... Deve ter provado. Realmente é bonita, né? E ficou com bastante suco, mesmo que tenha posto pouca água, né? Boa. Doce sabor da natureza. Maravilhoso. Sim, flores, frutas. Muito saudável, né? Que são frutas in natura, né? Sim. Vamos lá. E que tem todas as vitaminas e os minerais. Tá aí. Uma receita bonita de se ver e saborosa. E saudável também, né? As receitas e as reportagens do Rio Grande Rural estão no site www.emater.che.br. E para mandar uma sugestão para a gente, anote aí o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre RS, CEP 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.che.br. Bem, amigos, um grande abraço. Até o próximo programa. Tchau. Pequeno agricultor tu és o grande Plantador da nova roça que sonhamos No calo de tuas mãos a debrocar O fruto da justiça que buscamos Pequeno agricultor tu és o grande Plantador da nova roça que sonhamos No calo de tuas mãos a debrocar O fruto da justiça que buscamos